Na zona rural de Governador Valadares, um homem com dois mandados de prisão em aberto, ele foi preso na manhã dessa quinta-feira no distrito de Nova Floresta. Com ele, a polícia prendeu entorpecentes. O Miguel Brás, ele está de volta para contar detalhes dessa ocorrência na nossa querida Paca, que hoje chama Vila Nova Floresta. Você vai falar, Miguel? Exatamente, Nico. A Operação Êxodo foi realizada pelos militares da 5ª Companhia de Polícia Militar na manhã desta quinta-feira. E de acordo com o órgão, o homem já possui passagens criminais por homicídios, roubos e tráfico de drogas. E contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto. O tenente da Polícia Militar, Moisés Rodrigues, tem outros detalhes sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. Esse militar até recebeu informações que davam conta que o indivíduo estaria traficando drogas no distrito de Nova Floresta, também portando armas. No dia de hoje, nós fizemos diligência no local, onde foi encontrado 19 pedras de craque, 4 buchas de maconha, 4 munições, caralho ponto 38, mais de R$ 1.700. O cidadão foi preso e conduzido à Polícia Civil. Também dá conta que esse indivíduo possui dois mandados de prisão, oriundos de crimes cometidos anteriormente. Como o policial já citou, os materiais que foram apreendidos, só reforçando que dois aparelhos celulares também foram recolhidos pelos militares. Agora, o homem ficará à disposição da Justiça. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Certo.